Música Volte a cantar Pra o mundo ouvir Canção que não se cante Não pode existir Volte a cantar Verso e refrão Haverá quem ousa Com o coração Lá num canto um instrumento Um caderno esquecido Notas, letras que pra hoje Não parecem ter sentido Vem à mente a lembrança De antigos tempos bons De mensagens de esperança E amor em belos sons Mas como falar de paz Nessa terra tão estranha Quem proclama a justiça Afinal o que ganha É preciso que se cante O que antes se cantou Porque o homem é o mesmo Na essência não mudou A voz firme e os acordes No final se imporão Pois quem canta a verdade Jamais cantará em vão Volte a cantar Pra o mundo ouvir Canção que não se cante Não pode existir Volte a cantar Verso e refrão Verso e refrão Haverá quem ousa Com o coração Vem à mente a lembrança De antigos tempos bons De mensagens de esperança Em amor e belos sons Mas como falar de paz Nessa terra tão estranha Quem proclama a justiça Afinal o que ganha É preciso que se cante O que antes se cantou Porque o homem é o mesmo Na essência não mudou A voz firme e os acordes No final se imporão Pois quem canta a verdade Jamais cantará em vão Volte a cantar Pra o mundo ouvir Canção que não se cante Não pode existir Não pode existir Volte a cantar Verso e refrão Haverá quem ousa Com o coração Sam Só sim Não pode existir Quem pode existir